O programa Invista está de volta hoje falando com o doutor Gilberto Barbosa da Silva, que é diretor aqui da Siretran Osasco, delegado de polícia e mais do que nunca um grande empreendedor. Porque já passou o Siretran lá de Itabon da Serra, foi seccional de Vargem Grande? Foi titular de Vargem Grande, Cotia, tá bom, Embu, Itapsirica, já rodei tudo. Então já tem uma vivência e 40 anos de polícia, né doutor? 40 anos. 40 anos de polícia agora empresta aí o seu talento, sua experiência, além de ser escritor, empresta para a sociedade para ajudar a proteger no trânsito. E nós falávamos agora há pouco das punições, das punições que são necessárias, Mas qual, assim, na sua visão, doutor, qual é o principal objetivo de uma Siretran no contexto do trânsito? Onde ela ajuda a sociedade a melhorar? A Siretran, ela tem algumas divisões. Nós temos, por exemplo, uma divisão de habilitação. O que acontece? O jovem, ou a jovem, completa 18 anos, a primeira coisa que ele quer é tirar a carta de motorista. Então ele vai ter que ir a uma autoescola, monta um processo, ele é encaminhado à Siretran, lá ele vai tirar uma foto digitalizada, colocar as impressões digitais, certo? Aí é encaminhado para um exame médico e psicotécnico, certo? Aí depois disso ele passa a ter as aulas práticas. Concluído o período de aulas práticas, ele vai fazer o exame teórico e depois, se aprovado, vai ter as aulas práticas de volante, certo? Aí depois de cumprida a carga horária, também vai realizar o exame prático. E se aprovado também nessa parte prática, aí ele vai receber uma permissão para dirigir durante um ano. Durante esse ano ele vai ficar em observação, para ver se realmente ele tem capacidade, tem responsabilidade para dirigir, para depois receber uma carta em definitivo. Durante o curso ele recebe noções de direito, de cidadania, de primeiro socorro, de ecologia. Então ele tem uma noção bem básica de algumas matérias que nós achamos fundamentais. Essa é a parte de habilitação. Nós temos uma outra divisão que cuida da documentação de veículo. Pessoa adquire o veículo, se for zero, ele leva lá a nota fiscal, a cópia da carteira de identidade, do SIC, o comprovado de residência, vai ser montado no processo e é expedido um documento de registro de veículo. Então essa é a parte do registro de veículo. Nós temos uma outra parte que cuida da pontuação. Pessoa que comete uma infração, ela recebe um ponto negativo, 4, 5, 7, depende da gravidade da infração. Então nós temos uma outra parte que cuida só disso. E nós temos também, como atribuições, fiscalizar lojas de automóveis que vendem automóveis, fiscalizar essas empresas que trabalham com desmanche de veículos, certo? Nós temos uma parceria com a prefeitura para fazer também curso de educação, junto com a de Moutran. Tanto é que a prefeitura, a pessoa do prefeito aí, Emílio, realmente nos tem apoiado de uma forma substancial. É muito importante porque a Ciletrans, às vezes, carece de alguma infraestrutura, isso a prefeitura suple. Nós agradecemos publicamente a boa vontade aí do prefeito. Não só do prefeito, como da parte da Câmara Municipal, que também nos procura apoiar de todas as formas. Então, você percebe que a gama de atribuições da Ciletrans é muito grande. Nós fazemos também trabalhos preventivos, fazendo blitz para tirar de circulação veículos em más condições de uso, com pneu careca, falta de equipamento obrigatório, com documentação vencida, entendeu? O motorista embriagado, para prevenir que não saiam dirigindo sob efeito de álcool, de qualquer outro produto que possa causar problema. Então, a gama de atribuições de uma Ciletrans é muito extensa. É, são um monte de atividades que realmente ajudam a proteger, né? Porque cada veículo em mau estado, cada condutor do veículo embriagado ou sob efeito de drogas, que é tirado do trânsito, está ajudando a proteger a própria sociedade. É um problema a menos e um risco a menos, né? Porque essa campanha da lei de seca aí, nós estamos verificando no Brasil inteiro, que o índice de acidentes caiu bem, principalmente o índice de mortes. Caiu a cerca de 18%, 18% a 20%. É um dado interessantíssimo. Isso realmente tem sortido efeito. Aproveitando o índice, nós fizemos uma Blitz, 15 dias atrás, aí perto da faculdade, da Narcisa Sturline, um aparelho que ele focaliza a placa do veículo e já informa se está em situação irregular. E o governo do estado está adquirindo um equipamento mais sofisticado ainda, que ele se integra a vários sistemas, civil, criminal, veículo, Serasa. Então, no que o aparelho focaliza a placa do veículo, ele já vai dar toda a ficha do proprietário do veículo. Entendeu? Sim, isso é um mecanismo de defesa, ele pode ser mal usado também, mas é um mecanismo de defesa. A intenção é das melhores, é você fazer uma triagem daqueles elementos que são nocivos à sociedade e que, portanto, devem ser excluídos. Perfeito. Agora, o senhor tem muito tempo de polícia, com certeza lembra da transição. Antes da questão legal dos pontos, dos pontos em carteiras, que acaba suspendendo a carteira e muita gente que está nos ouvindo agora, infelizmente, está com a carteira suspensa e não tem jeito, tem que fazer a escolinha, né, doutor? É. Agora, quando a pessoa atinge, durante 12 meses, 20 pontos, o que acontece? A carteira fica suspensa. Sim. Ele vai ter que descer a letra A, apresentar a carteira, vai ter que cumprir o período de suspensão, que ela vai, dependendo da falta, da reincidência ou não, pode ir de 1 a 12 meses. Entendeu? Então, ele vai lá, apresenta a carteira, vai ficar com o direito de dirigir suspenso, nesse período ele não vai poder dirigir, e além do que vai ter que fazer uma reciclagem, que é um curso de reeducação de trânsito. Volta para a escolinha. Volta para a escolinha. E no caso de uma reincidência, qual é a penalidade, doutor? Ele pode ter a carta caçada. Caçada. Aí, o que acontece? Se ele reincidir ou não respeitar o período de suspensão, ele pode ter a carta caçada durante dois anos. Sim. Ele não pode dirigir de forma nenhuma. Depois de dois anos, ele vai ter que fazer todo um processo novamente, como se estivesse se habilitando pela primeira vez. Me entendi. Vai ter que se habilitar novamente. Então, não vale a pena ir. Vamos maneirar o pé, vamos não beber para sair de casa. Não beba para dirigir, mas se for beber, como é que é que ele diz? Me chama. Se for dirigir, não beba. Se for beber, me chama. Exato. O Invista vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Estamos falando aqui com o amigo, doutor Gilberto Barbosa da Silva, que é delegado e diretor da Ciretran Osasco. Não sai daí.